E aí turma, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube Cara, olha aqui que terra que tá ficando Isso daqui é 5 sábios de soja De produtividade a mais por hectare Olha aqui, pra você ver que nata que tá ficando Olha o 6, 115 J aí, ó Olha ele aí, ó Olha ele aí Cara do céu, que terrenão que tá ficando Olha o noventinho ali na grade, turma Tava bazucando Você tá doido, moço Que terreno que tá ficando Não tem jeito, não Os verdinhos dominam mesmo Aqui é uma área de 8 hectares Eles pegam aqui hoje, vai acabar hoje É Será que o bicho tem pressão? Quem tem pressão é ele, meu jovem Olha aí que grade Cara do céu, que terrenão Olha o 6, 115 J aí, ó 115 cavalo Escrificador de 5 haste Aí, turma Comprei putina pra passear Ah, não tem jeito, não Pode desistir Não tem jeito, não Olha lá, ó Joãozinho da Jandida tá ali Tomando um café Ali tem Ali tem Ali tem as coisas Cara do céu Olha ali que vem ali Meu Deus do céu Escuta o rompo Escuta o rompo Escuta o rompo, meu jovem Escuta o rompo do bichão, meu jovem Enterrado até no talo Vai, vai Olha lá que você vê Enterrado até no talo Viu? Olha aqui que escraficador Você tá doido É pressão demais Olha aí Celeira, Davi Olha aqui a fundura Isso daqui 20 centímetros 20 centímetros Olha aí que terrenão Que tá ficando Não, não É coisa do outro mundo